O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Hoje em dia isso se tornou moda em todos os lugares, especialmente eu acho que a espiritualidade New Age no Ocidente adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. Se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. Agora isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Sim. Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade para amá-la? Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. Uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? Sim. Mas eu amo a humanidade inteira. Eu amo a humanidade inteira. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo, muito significativo. Ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. Não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento, simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe. O próximo? Sentado aqui, não é? É o seu próximo? A terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além, isso custa a vida? Do contrário, não vai. Qualquer um que perturbe a situação existente não é um homem bom, não é? Sim ou não? Em qualquer situação, alguém que perturbe sua situação familiar, alguém que perturbe sua situação social ou situação política, situação nacional ou internacional, não é um homem bom nessa sociedade, não é mesmo? Então, Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Shiva definitivamente não é um homem bom. Mas fantástico ele é. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, se você não deixar esse aspecto crescer dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Um morto é bom. Um morto é sempre bom. Um morto é sempre bom. Sim ou não? Certa vez isso aconteceu. Um menino de cinco anos e sua mãe foram ao cemitério. Ele nunca tinha visto um cemitério em sua vida, era a primeira vez. A mãe se dedicou a uma cova em particular. Ela se sentou. O menino andava por toda a parte, lendo todas as inscrições nas lápides. Ele percorreu todo o cemitério, leu tudo e retornou para sua mãe. E perguntou a ela, Mãe, onde eles enterram todas as pessoas horríveis? Cada lápide dizia que aquele era o mais maravilhoso homem. Um morto é sempre bom, não é? Um morto é bom. Viver é o problema. Porque viver é um problema. Reduzimos os vivos a meio mortos. 50% da vida é segura. É aí que a maioria das pessoas se acomodaram. Precisamos decidir. Morto ou vivo. Meio morto não é bom, não é? Certa vez, Shankaran Pillai foi preso por misturar carne de cavalo com costeletas de frango e vender. Então, quando ele foi ao tribunal, não havia mais nada a fazer, então ele se declarou culpado. E eles perguntaram, Quanta carne de cavalo e carne de frango, como você fez? Ele disse, 50 a 50 eu fiz. Então, ele recebeu uma multa ou algo desse tipo e depois ele saiu. Seu amigo perguntou-lhe, O que você quis dizer com 50 a 50? Ele disse, um cavalo ou uma galinha. Isso é 50 a 50. Então, essa mistura não funciona. Você tem que ressuscitar os mortos. Você realmente tem que ressuscitar os mortos. Aquela parte de você que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. Jesus disse que se alguém lhe der um tapa, vire e mostre a outra face. Esse ensinamento é relevante nos dias de hoje? Veja, Jesus poderia ter dito isso às doze pessoas que estavam à sua volta? Esse não é um ensinamento para todos? A seus apóstolos, pessoas que levam sua mensagem e lhe diz, se alguém lhe der um tapa de um lado, mostre-lhes a outra face? Ele não está dizendo isso para o mundo inteiro? Esse homem, da maneira como vivia, ele não é do tipo que mostra a outra face? Ele entra no templo e destrói todo o negócio? Então, ele não disse, certo, você tem um negócio aqui e mantém outro negócio ali? Ele disse isso? Fisicamente, com as próprias mãos, ele está lá destruindo o negócio deles, não é mesmo? Ele não é o tipo de homem que mostrará sua outra face a todos? Ele está dizendo a seus apóstolos, se você quer levar minha mensagem, você precisa ser assim? Nenhuma resistência em você, não importa o que as pessoas façam, você não se desvia de seu caminho, você apenas se mantém firme em seu caminho. Isso é o que ele está dizendo. Porque essas culturas são muito dialéticas, tudo é dito com um exemplo ou uma espécie de, você sabe, uma analogia? Ele está dizendo que se alguém lhe der uma bufetada em uma face, mostre a outra, não se desvie. Se alguém lhe dá um tapa numa face, se você tenta lhe dar outro de volta, então você está se desviando de seu caminho de paz e amor, não é? Portanto, ele está dizendo, não se desvie de seu caminho, simplesmente mantenha-se em seu caminho, não importa o que as pessoas façam. Tudo o que ele está dizendo é, não se torne uma reação em sua vida. Se você quer agir em sua vida, você não deve reagir. Se reagir, você será escravizado a outra pessoa, você seguirá atrás dessas pessoas. Então, ele está apenas dizendo, não reajam. Essa é a sua forma de dizer isso. Portanto, isso não deve ser levado ao pé da letra. Sua vida demonstra que ele não levou ao pé da letra, não é? Nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que da próxima vez que Jesus vier, ele virá nos Estados Unidos. Geralmente, acredita-se que ele virá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mas agora as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, por que ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. Ele virá nos Estados Unidos? Então, me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro. Sadguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse, veja, da última vez ele veio em Jerusalém e ele disse, venham, sigam-me. Apenas 12 pessoas. Hoje vocês o celebram como um grande ser, mas apenas 12 pessoas o seguiram. E nisso, uma delas se voltou contra ele. Certo? Mas, se ele vier nos Estados Unidos hoje, se ele disser, venham, sigam-me. Você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa, da casa de férias. Você está hipotecado por 45 anos. Se Jesus disser, venham, sigam-me, ninguém irá, porque todo mundo tem que ir ao banco. Então, você se amaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá! Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha, você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. Mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição? Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar? Essa é uma vida inteligente. Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Aquele que está ao seu lado neste momento é o seu próximo. Eu amo o cosmos. Ah, isso é fácil. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida. O próximo não significa alguém que mora ao lado. Seja quem for que estiver ao seu lado neste momento, aquele que estiver ao seu lado neste momento é o seu próximo. Se Jesus tivesse dito, ame alguém que está do outro lado do planeta, as pessoas teriam amado facilmente. O seu próximo, ele não é bom. Não é assim? Neste momento, quem quer que esteja ao seu lado? Se você aprender a amá-lo, você se tornará amoroso por sua própria natureza, não é mesmo? Sim. Porque neste momento essa pessoa está ali, no outro momento outra pessoa está ali, no próximo momento um inseto está ali, no próximo momento alguém está ali. Se você simplesmente aprender a amar qualquer coisa que esteja ao seu lado neste momento, a sua natureza se tornará amorosa. O que significa amar? No nível emocional, um certo nível de inclusão, não é? Ame o seu próximo, não é fácil. Necessita de transformação, não é? Algo em você tem que mudar para amar o seu próximo. Para amar a Deus, você não precisa mudar nada. Você pode se iludir completamente. Você pode enganar o mundo inteiro e ainda amar a Deus. Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que é que estejamos nos referindo como Jesus? não é sobre um homem de dois mil anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano, então isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo o esforço é a parte de você que podemos chamar de Jesus ou de Shiva ou o que você quiser, permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não. Mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom. Maravilhoso. Não um homem bom. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Cada anúncio, cada revista, cada livro, tem algo de certo ou errado nisso? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Guruji, esta pergunta é sobre algo que a maioria de nós enfrenta no dia a dia. É sobre dinheiro e por que o ser humano é tão obcecado por dinheiro. Existe algo como uma atitude saudável que se possa desenvolver em relação ao dinheiro? se você puder dizer algo sobre isso. O que há de doentio no dinheiro? O dinheiro é apenas um meio, não é? O ser humano não é obcecado por dinheiro. O ser humano é obcecado com o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala, em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá. Se você está sentindo estresse, tensão, ansiedade, você deve saber que sua própria inteligência se virou contra você. se você entender que toda a experiência humana vem de dentro, como não se engenhar até a perfeição? O engenharia interior significa essencialmente chegar a um estado onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por dez dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros. Porque se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar porque assim como esse pedacinho de grama brotou da Terra, você também foi da mesma maneira com alguma mobilidade. do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo o que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta e não pense que isso é pouco. As montanhas Vellingeri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá e não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. se você não se fizer passar aos olhos do Criador. Todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias não irão te apoiar. quando a hora de abandonar esta roupagem quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra elas não irão te apoiar com certeza. Certa vez havia um jovem médico ele foi ao seu colega mais experiente e disse que estava com um problema com o diagnóstico de um paciente. E então o colega mais experiente disse crise de nervos e vômitos é? Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar com crise de nervos e vomitando. Então o colega mais velho sugeriu pergunte a ele se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando diga para ele parar. Se ele disser não estou jogando diga para ele jogar. ele vai ficar bem. A saúde é assim. Sério? Algumas pessoas estão sobrecarregadas e têm problemas de saúde. Hoje em dia a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e têm problemas de saúde. Se você vivesse nesse planeta 200 anos atrás fisicamente você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que está fazendo agora fisicamente definitivamente não é? Você teria vindo andando até aqui teria feito tudo com as próprias mãos você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade acho que estou errado 100 vezes provavelmente alguns de vocês 250 vezes então se estivesse fazendo esse tanto de atividade eu diria para você descanse descanse um pouco agora o corpo não tem sido usado somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem quando você diz saúde você está falando sobre a saúde física você deve usar este corpo quanto mais você o usa melhor ele fica estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará se você construir aquilo em sua mente sua mente se torna milagrosa isso é tantra há situações em que eles plantam uma semente os tântricos fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de uma hora ou duas existem duas dimensões da vida humana uma supõe-se que o ser humano apenas seja e é claro que existe o fazer humano o ser humano quer fazer